Cara, que sensacional, meu querido! Daí eu vou revezando essas lentes, né? Eu gosto sempre de ter dois ângulos, né? Nos timelapse, eu tiro uma mais fechada e uma aberta, duas lentes, né? Então, eu tinha as duas 5Ds, uma acabou com um acidente aí, junto com essa lente, ela caiu, quebrou a câmera, partiu ao meio. Hoje em dia eu tô só com uma das canons, né? Mas eu sempre trabalhei com duas, todos os projetos, duas simultâneas, né? Ao mesmo tempo. Então, é 5D Mark II, a 7S II e Phantom e GoPro e as lentes, bem, eu já falei aí o kitzinho que a gente tem. Cara, vamos falar da timelapse. Timelapse e hiperlapse. Qual a diferença de timelapse e hiperlapse? Pra quem não conhece. Beleza. Timelapse é o lapso de tempo, né? Então, é como se você acelerasse uma imagem, né? Beleza, esse é o timelapse. Câmera parada e acelerada. Acelerada. O hiperlapse é a mesma coisa do timelapse, porém com o movimento de câmera. Traveling, zoom, tilt, rodando, seja o que for. A câmera tem que se movimentar, tem que sair do lugar fazendo a sequência de fotografia. Sequência fotográfica. Então, você acelera e vai mudando ela de local. Isso. A câmera se movimentando é hiperlapse. Câmera parada e timelapse. Essa é a diferença. Top. Top demais. E como é que funciona, cara? Você chega ali, você faz uma programação na tua câmera pra poder fazer esse processo, né? Então, você programa ela pra tirar foto lá a cada 10 segundos, não sei. Como é que funciona? Pra pessoa que não conhece, como é que faz? Como é que funciona isso? Não precisa contar todos os segredos da sua receita de bolo. Mas... O feijão com arroz, né? O básico. É, aquele básico. Como é que funciona? Primeira coisa, assim, que eu gosto de falar é que tu tem que saber pra onde vai o... Qual é a tua demanda, né? Se tu souber qual é a tua demanda, a partir disso, pra onde vai, quanto tempo eu preciso, é a partir daí que tu vai setar a tua câmera, vai preparar a tua câmera. Então, assim, ah, um timelapse tem que ter 10 segundos de espaço, de diferença de uma foto pra outra, 30 segundos, um segundo, não tem regra. Tu vai escolher de acordo com a tua necessidade. Por exemplo, lá em Maceió existia, no reality show, existia uma prova de resistência. Uma prova de resistência onde a gente só precisava mostrar do começo ao fim, a movimentação, não precisava mostrar detalhes durante a prova. Então, eu não precisava de muitas fotos, precisava que tivesse o começo de noite e o final de dia, precisava mostrar isso, essa transição do dia pra noite, da noite pro dia e que... Então, intervalos longos pra ter poucas fotos, pouco tempo de vídeo final. Agora, vamos supor que tu queira fazer o pôr... Aí você setou com quanto? 30 segundos e um minuto. 30 segundos e um minuto. É. Então, ah, eu quero fazer o pôr do sol. O pôr do sol dura a melhor parte ali, vamos botar meia hora, vamos supor. Pô, meia hora. Se tu botar de 30 segundos, teu timelapse vai durar frames, não vai ter nenhum segundos. Então, tu vai fazer bem rapidinho, com 5 segundos, com 3 segundos de intervalo. Porque tu quer mais fotos, tu quer um vídeo maior. Então, tu consegue saber exatamente quanto tempo de vídeo tu vai ter antes de fotografar. Vamos supor, tem uma hora, eu quero 10 minutos. fotos. Tu vai fazer a conta de acordo com a tua timeline. Então, a timeline tem 30 quadros por segundo. Então, tu sabe que 1 segundo são 30 fotos. 10 segundos, 300 fotos. E assim vai. Preciso de um minuto de timelapse, 60 segundos. Então, tu vai fazer a conta ali e vai botar um intervalo de acordo com a tua necessidade. É bem simples. É um cálculo, mas é básico. E você sabe que é uma coisa que a gente não para pra pensar, né? É que se tu parar pra pensar, tu vai entender. Porque o vídeo, ele, ou é 24 quadros por segundo, 24 fotografias por segundo, ou é 30. A timeline não muda, né? Ou é 24 ou é 30. Então, tu já sabe. Se eu tenho 30 fotos, é 1 segundo. Básico. Então, a partir disso, tu vai planejar o teu... E o que eu digo assim, a gente sabe disso, mas a gente não pensa pra fazer a timelapse. É. Nem a hiperlapse. Como você faz isso, você já pensa nisso. Com o tempo, tu começa... Ah, se esse timelapse ficou muito curto, eu precisava de mais tempo. Aí tu já sabe, pô, 10 segundos não dá, tem que ser 5. Eu até baixei no meu celular, assim, um programinha desses de timelapse, hiperlapse, só pra brincar. E, rapaz do céu, coloquei pra fazer, mas dava uns vídeos de... 10 segundos dava o vídeo. Uhum. E eu deixava ele filmando um tempão ali, cara. E dá-lhe fotografar, e dá-lhe fazer. Aí eu ia olhar o vídeo, mas que desgasta um vídeo curto da gota esse que eu não consegui fazer nada, cara. Ah, e agora você falou uma coisa, e é mais pura realidade. Eu deveria diminuir a quantidade de tempo pra ele poder ter mais fotos e a gente ter mais frame. Exatamente, é. 30 fotos em 1 segundo. Olha como a gente não pensa nisso, cara. Como dizem assim, não é o nosso cotidiano, o nosso dia-a-dia, né? Quando eu preciso, eu chamo o Teles. Se Deus quiser.